Então, boa noite a todos. Estamos aqui para dar início a mais uma sessão do curso Organizações em Rede. E hoje vamos debater o capítulo do livro Big Tech, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, do Evgeny Morozov. E o capítulo se chama Big Tech, Pós-Capitalismo. Eu coloquei o título dessa aula como Pós-Capitalismo ou Neo-Feudalismo, que é uma provocação que ele acaba fazendo no final do texto. É um texto relativamente curto, tem 20 páginas, mas rico em provocações, informações que ele traz para entender o que seria esse Big Tech. Então, o Big Tech, ele já delimita logo no início, seriam as grandes empresas associadas a plataformas de uso intensivo de dados. Curiosamente, quase todas situadas na América do Norte e também cada vez mais na China. Aliás, hoje eu li uma matéria sobre o próximo plano quinquenal da China, com toda essa disputa que está acontecendo entre China e Estados Unidos e a China querendo se posicionar como um player tecnológico cada vez mais poderoso no mundo. e também deixando de ser a fábrica do mundo para investir no seu mercado consumidor interno. Então, uma série de discussões que estão sendo promovidas no Congresso do Partido Comunista Chinês, que é o partido que comanda a China há mais de 70 anos. Então, é esse panorama. Então, a China cada vez mais rivalizando, Alibaba, TikTok, essas plataformas chinesas ganhando cada vez mais força também. Mas as Big Techs basicamente se concentram na América do Norte. E o Morozov vai falar da ascensão dessas Big Techs para as cinco maiores empresas do mundo por capitalização de mercado, numa conjuntura histórica curiosa, porque essa ascensão foi na sequência do início da recuperação, que a pandemia veio interromper bruscamente, que estava em andamento, essa recuperação precária da crise financeira global de 2008. Sem falar no que a crise sanitária, que a pandemia de 2020 proporcionou em termos de novas frentes de mercado para essas empresas. Então, segundo o Morozov, muitas dessas plataformas ajudaram todos que lutaram contra a crise, sejam instituições ou cidadãos, a complementar orçamentos e receitas com novas fontes de renda, bem como por meio de uma radical redução de custos. Então, isso pode ser visto, por exemplo, na ascensão do Uber, Airbnb, dessa série de aplicativos que aparentemente reduzem os custos, mas que tem todo um mecanismo de financiarização por trás deles que ajuda a sustentar o modelo de negócios. Então, da mesma forma, a expansão dessas big techs foi facilitada pelas elites globais, que viam nesse setor de tecnologia uma saída da crise. Tanto que esse setor responde pela maior parte do crescimento das bolsas de valores, mas também essas elites viam esse segmento como uma possibilidade de transição para um modelo econômico diferente. Então, esse é um primeiro ponto que o Morozov traz para caracterizar essas big techs. Então, ele também fala das aspirações de uma revolução digital transformadora de estruturas sendo amplamente compartilhadas por todo o espectro político. E aí ele fala da esquerda, do centro e da direita. Então, à esquerda, autores como Paul Mason defendem que a digitalização nutre um novo tipo de identidade política e cosmopolita entre os cidadãos, além de fomentar novas formas mais flexíveis e descentralizadas de modelos econômicos, permitindo um regime socialista inespecífico que evite as armadilhas do planejamento central. O Morozov vai discordar disso. E ele é, vamos dizer, à esquerda disso. Para o Henrique Antun, que é professor da ECO, o Morozov seria um neo-estalinista. Então, ele estaria nesse espectro, mas ele critica essa vertente que acredita que essa digitalização permitiria um regime socialista, descentralizado, sem o planejamento central. No centro, ele inclui a crítica aos ecológicos, como Jeremy Hifkin, que acreditam que o surgimento da internet das coisas vai resultar em mercadorias e serviços a um custo marginal zero, alterando as condições de trocas comerciais e contratos e abrindo portas para um futuro mais descentralizado, humanitário e amistoso para o meio ambiente. E, no que ele chama de direita libertária pós-política, autores como Ray Kurzweil e Peter Diamants, que acreditam que as tecnologias digitais vão modificar radicalmente muitos dos setores estagnados da economia, criando novos modelos de negócio e redefinindo instituições antigas e quase sempre obsoletas como estados de bem-estar social. Então, o argumento do Morozov é que, apesar da ascensão das big techs ter permitido a economia global fluir sem desencadear transformações políticas sistemáticas, é provável que essa ascensão multiplique as contradições do sistema atual, tornando muitos dos seus elementos, relacionamentos e práticas ainda mais hierarquizados e centralizados. Daí que ele vai chegar no neofeudalismo no final do texto. E outro argumento dele é que as transformações tendem a desembocar num sistema que, ainda que não necessariamente marcado pela acumulação de capital, também não se aproximaria do tipo do que ele chama de nirvana igualitário e ecológico pós-capitalista imaginado por Mason ou Rifkin. Então, o texto busca circunscrever que o universo está surgindo com essa ascensão das big techs. E aí eu queria fazer uma primeira pausa pra quem conseguiu ler o texto, quiser fazer alguma observação e ver se a gente pode seguir. Então, eu queria passar a bola pra vocês, presentes aqui, pra ver o que vocês acharam desse início de prosa. Professor, eu não li esse texto de hoje. Pequei. Isso não é pecado. Isso é falta de tempo, no máximo. Bom, sem pecados a gente continua. Então, só pedir atenção no encadeamento do argumento, porque provoca uma boa discussão. O que ele está chamando de big techs? Ele está chamando de big techs a Apple, o Google, o Facebook, Microsoft e a Amazon. Isso ele está chamando de big tech. Seriam esses os alvos das críticas do Morozov. Ainda que ele dê vários outros exemplos que ajudam a entender esse cenário. Então, ele diz que essa rápida ascensão das plataformas digitais, porque até 2008, essas empresas eram grandes empresas, mas, por exemplo, o que era a Amazon em 2008? Ou o Facebook em 2008? Então, de 2008 para cá, houve um crescimento exponencial dessas empresas. E a ascensão produziu um estado de bem-estar privatizado, paralelo e praticamente invisível, com muitas atividades cotidianas fortemente subsidiadas por grandes empresas de tecnologia interessadas em nossos dados, como a gente já viu antes. ou, no caso de organizações menores e startups financiadas por investidores de risco confiantes de que as perdas no curto prazo dessas organizações menores e startups vão assegurar a esses investidores o domínio no longo prazo. Então, tem uma dinâmica aí nesse mercado, nesse setor tecnológico. Ele dá o exemplo da Uber, em que as tarifas baixas pagas pelos usuários não cobrem os custos da operação, sendo que os ricos investidores, que incluem o governo da Arábia Saudita, o Goldman Sachs, absorvem as perdas, já que a empresa era avaliada em R$ 78 bilhões, incorrendo em prejuízo de bilhões também. Então, que operação é essa que ocorre no casamento do Vale do Silício com Wall Street? E é isso que ele quer se alientar, esse casamento e o quanto a crítica, já que a gente viu essa parte no curso, deve estar voltada para essa aliança que se estabelece. Então, a conexão entre o surgimento de grandes plataformas tecnológicas e crise financeira não é óbvia nem direta. A crise prolongada cria uma demanda por serviços mais baratos e por mais oportunidades de ganhar a vida, mesmo que sejam em condições mais precárias. Mas também, em função do lucro baixo da maioria das fontes tradicionais de rendimentos para os investidores, como dividendos de ações, títulos de dívida pública, esse lucro baixo reorienta muito do capital global, pertencente a fundos soberanos e investidores institucionais, que passam a procurar aplicações mais rentáveis nas plataformas tecnológicas. No entanto, o Morozov aponta que o mercado está dividido basicamente entre cinco grandes empresas de tecnologia, aquelas que eu citei, Apple, Google, Facebook, Microsoft e Amazon. E muitas startups têm uma única estratégia de saída e modelo de negócio, que é serem adquiridas por uma dessas empresas. Então, um exemplo claro disso é o WhatsApp, que empregava, segundo ele, algumas dúzias de pessoas quando foi adquirida pelo Facebook por 26 bilhões de dólares. Então, Morozov aponta que não se deve concentrar tanto nesse estado de bem-estar social paralelo e privatizado, pois os investidores de risco estão começando a deixar de crer na possibilidade de ganhar com a venda das startups. E, paradoxalmente, esses investidores gostariam que essas startups adotassem um modelo oposto ao de bens e serviços gratuitos em troca de dados. E aí ele vai de encontro à visão da Zuboff, do capitalismo de dados que a gente viu aqui. Por quê? Esses investidores estão começando a perceber e a querer que as startups cobrem pelos serviços e até aumentem os preços. Isso traz uma contrapartida técnica na infraestrutura de sensores e pagamentos por trás da internet das coisas e da cidade inteligente, na medida em que permite identificar usuários, serviços e infraestruturas específicas que são adequadamente cobrados. Então, para o Morozov, no final das contas, teríamos uma economia baseada em cobranças onipresentes calculadas de acordo com o uso efetivo e com os preços de mercado vigentes bem mais afinadas com o capitalismo financeiro contemporâneo do que propriamente uma ruptura com esse capitalismo. Enfim, para ele, o bem-estar digital privatizado, que seria o início do pós-capitalismo, mais parece um afastamento radical dessa tendência. Isso ele chama atenção e se diferencia. E aí tem uma questão. E o Google, o Facebook e demais grandes empresas manteriam seus negócios atuais? Ele é cético em relação a isso. Por quê? Para ele, os benefícios gratuitos se ligam a um modelo de negócio muito específico, adotado pelas cinco empresas de tecnologia. Para Alphabet, que é a holding do Google, Alphabet e Facebook, venda de publicidade. Para Microsoft e Amazon, venda de programas, equipamentos ou mercadorias. Essas atividades e modelos de negócios antigos, publicidade e venda de programas, equipamentos e mercadorias, são antigos. Não tem nada de novo aí. Lembra das formas de acumulação de capital que convivem? Que a Zuboff falava do capitalismo de vigilância como uma fronteira na acumulação de capital. Então, o Morozov vai dissecando isso e dizendo que essas atividades e modelos de negócio antigos tendem a coexistir por algum tempo. E os aprendizados da última década em inteligência artificial, no aprendizado da máquina, no automático, aconteceram porque essas empresas conseguiram encontrar maneiras de extrair um enorme volume de dados, em especial a partir de atividades periféricas, as suas atividades principais de negócios, e também envolver milhões de usuários em treinamentos de forma inadvertida, ou seja, sem avisar, de seus sistemas, fazendo com que esses sistemas se tornassem mais inteligentes e autônomos. O exemplo que ele dá é o carro automático da Alphabet, carro automático da Google. Então, desde a educação até os seguros, passando pelo uso de energia aos serviços bancários, setores inteiros e áreas da sociedade são transformados pela inteligência artificial. Já vou te dar a palavra, Victor. E fica cada vez mais evidente que as grandes empresas de tecnologia são os únicos agentes capazes de conduzir essas transformações. Fala, Victor. Professor, eu fiquei com dúvida nessa parte em relação ao terço que você até disse do conflito dele com a Zuboff, e eu fiquei em dúvida também na parte que tem a ver com isso que você está dizendo agora, porque tem uma parte que ele diz que o Google e que essas empresas já acumularam tantos dados que já não faz mais diferença para eles porque eles já sabem muito da gente. Só que isso eu fiquei com dúvida em relação à Zuboff, que ela coloca da exaustão de dados, que para eles é justamente esses os dados que eles querem, os extras, o quanto mais melhor. Aí eu fiquei com um pouco de dúvida nisso. E também em relação a esse modelo lá daquele... do Mark Anderson, que ele fala daquele capitalista de não ser mais freemium, de cobrar os serviços. Só que aí eu fiquei com um pouco de dúvida, conflitando com um pouco do que eu tinha entendido por parte da Zuboff, se faz sentido, se a gente vê... Porque é bastante recente, no livro ele dá referência de 2018 até, então é algo que está acontecendo por agora, mas eu fiquei com um pouco de dúvida nessa parte, porque aí me bagunçou um pouco a cabeça, acho, em relação a esses dois conceitos dos dois. Porque eu entendi mais adiante que tem uma convergência, mas nesse ponto eu não sei, fiquei meio perdido. São visões diferentes sobre o mesmo objeto. Então, a Zuboff traz essa questão da mineração da vida através dos dados e da vigilância. No fundo, a grande crítica que o Morozov faz em relação a Zuboff é que ela fala muito de vigilância e pouco de capitalismo. E o que ele tenta colocar é exatamente o seguinte, olha, não dá para falar de vigilância, que acontece, sem você falar do capitalismo, do modelo de negócio, do casamento, do Vale do Sinício com a Wall Street. Quer dizer, não dá para colocar como se fossem só o Vale do Sinício tendo esse arsenal. Esse Vale do Sinício é financiado. Então, essa série, e por que ele te encerra depois do Morozov pegando o Tom Slee? Porque o Tom Slee, no Uberização, ele faz um panorama mais amplo de várias plataformas que funcionam, começaram como startups, algumas que continuam funcionando e que entram nesse outro mundo que não é das big techs, mas daqueles que almejam serem comprados pelas big techs. O que o Morozov está sinalizando é que esse mercado tem uma dinâmica. E essa dinâmica, para quem não é das big techs, ela é financiada para o Wall Street. Ou seja, se você não tem investidores de risco bancando essa proliferação de aplicativos, de plataformas, de pequenas plataformas, você vai ter que cobrar por isso em algum momento, porque ninguém vai fazer isso de graça a vida toda. Tem um exemplo, por exemplo, tem um exemplo que eu lembro aqui do Brasil, tem um aplicativo de troca entre vizinhos. Eu não vou mencionar o nome, porque eu fui da banca de avaliação desse trabalho. Então, esse aplicativo que é aqui do Rio de Janeiro, a grande preocupação da dona do aplicativo é como é que eu vou monetizar isso? Como é que eu vou me pagar um salário com esse aplicativo que agora tem uma estrutura, que eu ganhei um prêmio, consegui arrumar ele na infraestrutura tecnológica? Por quê? Porque eu preciso atualizar, eu preciso ter gente desenvolvendo o software, então, tudo isso gera um custo da atualização, da manutenção, e ela precisa visualizar como é que ela vai monetizar. Então, se não tem esse investidor de risco, qual é a tendência? Como ele está apontando? Ela cobrada. Então, se o investidor seca a fonte de financiamento, o que a gente vai ter? não vai ter um pós-capitalismo. A gente vai ter esses aplicativos lutando para serem incorporados pelas big techs e uma espécie de neo-feudalismo, com essas big techs concentrando cada vez mais poder, como se fossem feudos, os senhores feudais, e criando um outro universo. Agora, eu acho que converge com a Zuboff essa coisa das lógicas de acumulação. Eu acho que nisso o Morozov acaba convergindo. Agora, a crítica dele mais profunda é isso. Olha, fala-se muito de vigilância, mas pouco de capitalismo. Então, ele se propõe a falar mais de capitalismo nesse sentido. Então, ele está fazendo esse diálogo que não necessariamente é esse diálogo. e outra coisa que ele faz no texto, Victor, que é legal você ter, chamar a atenção para o final, é que em termos de estratégia de mercado, para ele, Morozov, essas empresas podem, em algum momento, abrir mão de suas operações em áreas como buscador. O Google não vai ser mais um buscador. O Google pode ser um fornecedor de inteligência artificial e administrar, por exemplo, um serviço do Estado. Em algum momento que a regulação se faça ou que as atividades sejam ameaçadas por um processo jurídico mais amplo, por exemplo, seja lá o direito ao esquecimento que a gente viu na aula passada, seja uma regulação como a União Europeia está tentando colocar, ele pode virar e falar tá bom, tudo bem, a gente não quer mais isso. Então, a gente para. Me lembrou, inclusive, o Orkut. Quando o Facebook começou a crescer muito, tinha o Orkut no Brasil, então, não quero mais Orkut. Para que eu vou manter o Orkut? Não quero. O problema é dos usuários, se eles vão ficar com saudades das comunidades, porque, como a Zuboff apontou, eles não têm compromisso com os usuários, não têm compromisso nenhum, o único compromisso deles é qual é a próxima etapa do lucro que eu posso atingir. E, nesse momento, essa próxima etapa de acumulação do capital é a inteligência artificial, porque só eles detêm, que era exatamente a parte que eu estava mencionando agora. Quer dizer, eles têm essa possibilidade, eles podem auxiliar o Estado, auxiliar outras organizações no uso dessa tecnologia, porque eles desenvolveram isso quando eles extraíram dados durante muitos anos, 10, 20 anos, quando eles, sem nos avisar, fizeram uso das nossas adaptações, dos nossos usos para ficar no plionagem, ampliando a inteligência dessas máquinas. Então, as máquinas hoje são muito mais inteligentes graças a nós, que, sem nos avisar, fomos cobaias nesse processo. Então, elas se fazem inteligentes graças à interação conosco, até chegar, talvez, no momento que elas não precisem mais dessa interação. É isso que ele está querendo sinalizar. A diferença dele com a Zuboff é que, para ele, eles já acumularam tanto que é marginal isso. Eles já sabem muito sobre cada um de nós. Então, fica parecendo que ele tem essa divergência fundamental. Não é parecendo, ele tem essa divergência fundamental com a Zuboff. É isso. Ah, não, entendi. É que não é que eles sejam conflitantes, eles divergem, mas eles também seguem para o mesmo caminho. Agora, eu consegui entender, vendo essa questão da vigilância e do foco dele, eu consegui entender melhor. Porque aí, eu tinha ficado um pouco na dúvida se seriam só contrapontos, mas eu entendi. Obrigado, professor. De nada. Mas, assim, a percepção que eu tenho é que o Moranzov conflita com todo mundo, entendeu? É como se ele tivesse certo, porque o cara tem um pique também. Ele tem um projeto chamado Sílabos que eu não consigo acompanhar, porque, tipo, está... Eu não sei qual o número da edição que ele junta semanalmente tudo o que sai sobre o assunto e ele armazena, disponibiliza, entendeu? Então, mega projeto, assim, Sílabos, se eu não me engano. Acho que é isso. Seria um trabalho, assim, de entrar lá e começar a ver os artigos que estão saindo mais recentes sobre tudo que diz respeito a essas questões, né? de tecnologia, de vigilância das plataformas. Então, ele tem um pique de trabalho que é muito grande, assim. Eu fico me perguntando se, de repente, ele não é um robô, não? Também. Ele já não é uma inteligência, não é? Artificial. Pois é, está se revoltando contra o mundo das máquinas. Eu achei interessante também, né? Que ele dá um passo além, né? Dessa questão de acumulação de dados, né? Porque ele olha para o futuro e fala, como é que os caras vão rentabilizar em cima disso, né? Geralmente, só fica nessa de acumular dados, né? Producir e tal, 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 tal. Mas tem uma galera que está financiando eles e eu sempre fiquei na dúvida também, né? Porque, tipo assim, o Uber, por exemplo, dando bilhões de prejuízo anualmente e a galera continua financiando, né? Tipo assim, quando é que os caras que estão pagando por isso vão ganhar o dinheiro deles de volta? Eu achei interessante ter esse olhar mais para o capitalismo. Não, terminei. Falei. Desculpa, isso me lembrou até da fala do Lanier, do documentário da Netflix do que é o produto, né? E que ele fala também no texto mais adiante de que o Google pode ficar sem as propagandas, poderia, né? Ficar sem as propagandas ou as buscas e ser algo de previsão, né? Mas a fala do Lanier é que o produto, na verdade, Lanier, não sei, o produto, na verdade, é a mudança do comportamento, né? E isso eles já estão se conquistando, né? Então, na verdade, se vai gerar algum dinheiro nisso agora ou se vai ser rentável não é tanto essa questão agora, né? O que eles vão vender. Eles já fizeram tanto dinheiro, né? Com as propagandas e com outras, com todos os dados que extraíram até agora, que o produto, nesse ponto é a mudança gradual, né? Sutil de comportamento e de como a gente pensa, né? O que a gente faz e quem a gente é até mesmo. É, tem esse lado também que o Morozov, ele foca muito nessa questão mais estrutural, né? Então, ele acaba não pegando essa parte do comportamento, né? E do quanto a gente acaba criando às vezes relações de dependência e até adoecimento, né? Que acontecem com essas plataformas e o comportamento como vai mudando, né? O filme, ele retrata estereótipos também, né? Ou seja, a menina que não consegue largar o celular dentro da caixinha vai lá e quebra a caixa. Aquela cena, eu falei, pô, isso é exagero, né? Mas isso pode acontecer, é uma situação extrema, né? Mas que ele chama atenção, quer dizer, a mãe bota a menina de 12 anos na mesa, a menina dribla a mãe e vai lá e quebra o negócio. Então, isso é um adoecimento extremo, né? Uma necessidade. O cara que está há 10 dias sem acessar o Facebook mostra a noite... Na hora que ele vai na geladeira aparece a notificação que a ex dele botou a foto com o outro, né? E ele abre aquilo e aparece as curtidas e tudo como se fosse assim, sei lá, né? Como se fosse uma droga, né? assim, beira a adicção, né? Aquele negócio de você. Então, assim, o filme ele é estereotipado, o que não significa que ele não traga algumas mensagens interessantes para pensar, né? Essa mudança gradual do comportamento é importante, né? Então, se a gente pega, se a gente entende que essas redes maiores, né? Como o Facebook, Twitter, chegaram num momento em que o mundo do trabalho já estava impregnado pelo paradigma da rede e esse paradigma da rede que o Boltanski e a Chapelo traduzem bem no mundo do trabalho, transborda para a sociabilidade, para a cultura, através dessas redes sociais, esses novos comportamentos vão sendo atingidos com o uso da inteligência artificial. O problema é que esse documentário ele não fala quase de inteligência artificial e a nova fronteira, uma das novas fronteiras de acumulação do capital, e aí eu acho que é uma divergência entre o Morozov e a Zuboff, é que ela até menciona, mas ela não dá ênfase à questão da inteligência artificial, ela dá ênfase ao aspecto da vigilância, do monitoramento, do controle, da liberdade de escolha que essas plataformas oferecem. E a ênfase que ele dá é o quê? qual é a próxima oportunidade de negócio que essas big techs vão estar descolando, é como se ela estivesse falando de hoje e ele estivesse falando de amanhã, sendo que esse amanhã pode ser daqui a dois meses, daqui a cinco anos, daqui a três anos, ele não está precisando direito quando seriam essas transformações, mas é um autor interessante para a gente pensar o que está acontecendo, ainda mais num curso de administração, porque o que mais você vê hoje, aqui na turma mesmo, tem alguns alunos que trabalham em startups, mas você está trabalhando, o Morozov no livro, eu tenho o livro todo, e aí ele até brinca, não brinca, de forma séria, ele fala, tem aplicativo para tudo hoje em dia, mas será que tem algum aplicativo para você reduzir a fome, a pobreza? quer dizer, eu até no Twitter brinquei esse fim de semana, botei lá, em breve teremos um aplicativo para fazer a revolução, entendeu? É, porque se você tem aplicativo para tudo, se tudo se resolve com aplicativo, hoje em dia eu participo de alguns projetos e esses projetos falam, vamos criar um aplicativo, eu fico assim, porra, mais um aplicativo, as pessoas tudo, política, um dia, no fim de semana eu li sobre o Tinder eleitoral, agora tem um aplicativo que diz o vereador que combina mais com você, entendeu? Se você não tem candidato a vereador, tem um aplicativo que diz o vereador que combina mais contigo, então você bota suas características, seus interesses, o aplicativo diz para você qual vereador combina mais com você, isso é a morte da política, é quase que BuzzFeed, esses testes do BuzzFeed, qual é a pizza que mais combina com você, não sei o que, isso daí também agora. É, mas é isso, Caio, é isso aí, mas assim, quando o título do livro é a ascensão dos dados e a morte da política, é porque as pessoas deixaram de fazer política, hoje em dia é tudo algoritmizado, é tudo com base nos dados, o Big Data, que a Zuboff cita, então assim, como sair disso é um processo talvez difícil, mas que, por exemplo, na aula que vem com o Caio, acho que dá para a gente desenhar algumas possibilidades, pode ser pelos dados, não estou dizendo que não tem que ser pelos dados, não sei se tem saída que não seja também pela tecnologia, também pelas redes, e aí a gente cai exatamente no desafio que o Rodrigo Nunes colocou para a gente lá atrás, quer dizer, será que tem como os movimentos operarem hoje fora das redes? Será que tem como a gente fazer hoje um retorno? Ou será que tem como criar uma homeostase, um equilíbrio, como eu falei com a Camila aqui na aula passada, entre a presença e a virtualidade, a rede? Como é que a gente trabalha isso, essas dimensões, em termos da organização da ação coletiva? Então, são questões para a gente pensar. Mas aí, eu queria continuar no argumento dele, que ele fala que esse modelo, nesse novo modelo, em que as big techs reinam soberanas e as startups ficam se oferecendo para elas, as big techs contam com esse recurso e serviço que é mais valioso nesse momento, ou seja, a inteligência artificial. E o resto da sociedade e da economia deve achar uma maneira de aproveitar esse recurso e serviço nas suas atividades, passando por essas big techs e aceitando as condições que elas estabelecem. Então, com isso, empresas que são líderes de inteligência artificial, como a Alphabet, que é a holding do Google, podem criar novos modelos de negócio permitindo que se afaste de atividades que poderiam se transformar em alvo de regulamentações antitruste. Notem que a Alphabet não é... É a holding do Google, mas, tipo, quantos de vocês já tinham ouvido falar da Alphabet? Você... Todo mundo ouve falar da Google. Não convidei nem falar esse nome. Pois é, todo mundo ouve falar da Google. Aí, quando a Google for proibida, tem a Alphabet, que vai estar gerenciando os hospitais, gerenciando escolas, gerenciando prisão, oferecendo serviços de monitoramento para a polícia, mas é a Google. Entendeu? Então, assim, eles já criaram até um outro nome e o Morozov cumpre essa função de cutucar e avisar. Olha, Google já é uma coisa do passado. Então, o negócio da Alphabet são informações preditivas. tendo acumulado tantos dados sobre nós que já conhecem bem nossas necessidades de informação num determinado momento. E é a capacidade da Alphabet de tornar essa informação aproveitável por meio da inteligência artificial que acomoda na liderança do setor, a ponto de não precisar mais vasculhar nossos e-mails pessoais para mostrar anúncios personalizados. Então, ela já mostra os anúncios que ela já conhece a gente. Não depende mais do que eu acabei de falar com a minha amiga, por exemplo, pelo telefone. Então, esses serviços de inteligência artificial seriam vendidos aos governos e pagos pelos contribuintes, além de estar alinhados com as tendências gerais de privatização e ampliação da previdência corporativa, por exemplo, que é um manancial de dinheiro chamado fundo de pensão. Então, além disso, com a concentração de inteligência artificial nas mãos de apenas algumas empresas privadas e principalmente americanas, é provável que aconteça uma imensa perda de mecanismos de prestação de contas e de controle por parte dos cidadãos sobre parcelas cruciais da sociedade. Então, a narrativa que torna as grandes empresas de tecnologia nossa última salvação, o Morozov diz que é falha, pois toma os modelos de negócio de curto prazo temporários adotados por elas, em especial, os serviços altamente subsidiados voltados para a coleta de dados e os trata como características semi-permanentes da economia digital, sendo que, para ele, não há nada que indique que a dinâmica competitiva desse setor não vai levar seus principais agentes a abandonar modelos de negócio bem-sucedidos, mesmo que a sociedade seja dependente deles e de suas funções que mimetizam os serviços oferecidos pelo Estado de bem-estar. Então, o Morozov tem essa argumentação que acaba trazendo a gente para um outro patamar de reflexão, diferente da Zuboff. Agora, ele vai provocar mais, o Victor, pelo menos, leu o texto todo, quando ele falar da renda básica universal, ele vai entrar fundo. É um debate bem interessante, mas, antes, eu queria dizer que ele problematiza os pressupostos de que qualquer desvio do atual modelo capitalista pelas tecnologias deve gerar uma mudança para um sistema melhor, mais progressista e equitativo. e também problematiza que as tecnologias digitais beneficiam os mais pobres, contribuindo para desestabilizar hierarquias. E aí, ele destaca uma contradição entre a disseminação de tecnologias digitais interconectadas em redes e o fortalecimento de tipos novos e antigos de hierarquias, incluindo as sociais. E, nesse ponto, o Tratenberg, que a gente começou a ver no curso, é um autor que já falava sobre o domínio da burocracia junto com a Ana Paula Paz de Paula. Então, a gente começou o curso falando dessas questões. Então, segundo ele, movido por um dispositivo de coleta de dados em tempo real extremamente refinado que começa na pré-escola o capitalismo digital contemporâneo conta com o meio perfeito para fazer suas apostas no capital humano, que ele usa entre aspas, para separar os ativos mais promissores que merecem ser cultivados e cuidados daqueles de baixo desempenho que não merecem muita coisa e são um estorvo para o sistema. Então, nessa perspectiva, a economia do conhecimento pode ser algo maravilhoso, mas hoje temos muitas pessoas improdutivas para que ela decolhe e conduza a uma prosperidade. Então, nesse sentido, Morozov compara com as experiências de transformação estrutural da década de 1930, seja o bem-estar social nos Estados Unidos e Reino Unido, seja dos regimes ditatoriais fascistas como a Itália e Alemanha. Então, a questão é que hoje não há como escapar, esperar, aliás, a retomada do pleno emprego, seja porque falta confiança às empresas para expandir a produção, seja porque a inteligência artificial torna desnecessário empregar tanta gente. Então, ou seja, essa busca do pleno emprego não vai acontecer, ela não vai se concretizar. E aí, ele entra nessa questão de que tanto que o Vale do Silício é um dos principais apoiadores da renda básica universal, de forma racional, em especial porque se empenhou tanto na redução da carga tributária deles, das big techs, e, portanto, contribuirá também pouco para um programa social tão ambicioso. Então, ou seja, eles defendem porque eles não vão contribuir com quase nada. Esse é o primeiro ponto. Por outro lado, esse incentivo do Vale do Silício confirma que o setor de tecnologia transita de uma economia de bens e serviços gratuitos e altamente subsidiados para outra, na qual todo bem e serviço tem seu preço, provavelmente ajustado de acordo com a capacidade de pagamento do usuário. De acordo com os investidores de risco do Vale do Silício, o programa de renda básica universal, uma vez implantado em uma economia dominada por rentistas que controlam grande parte da infraestrutura viabilizadora da existência cotidiana, é um fantástico subsídio secreto para aquela região. Então, evidente que a renda básica universal vai ser apresentada como uma compensação pelos horrores da automação e por todos os dados que foram extraídos de nós. Na perspectiva da Big Tech, se a retórica sufocar qualquer esforço de organização política em torno da propriedade dos dados e continuar legitimando a extração dos dados, o programa de renda básica universal se torna uma aposta fantástica, em especial se essas empresas não tiverem que desembolsar muito. Então, no entanto, caso não haja um grande esforço de redistribuição de riqueza e renda, Morozov alerta que é provável que se criem esquemas de renda básica restritos a grupos seletos de cidadãos, sem o caráter de universalidade, privilegiando aqueles que produzem dados de alta qualidade ou contribuem com ideias inovadoras para a economia do conhecimento. Com isso, veremos a intensificação do rentismo no restante da economia com boa parte do dinheiro retornando ao setor corporativo como pagamento de bens e serviços básicos. A base da pirâmide pode ser jogada como acontece desde os anos 70 do século passado nos Estados Unidos às prisões para realizar trabalho barato e principalmente gratuito. Outro caminho seria a tecnofilantropia, que ele chama, como a ideia de um conhecido empreendedor do setor de tecnologia e fã do Donald Trump para distribuir visores de realidade virtual aos miseráveis por um custo baixo com os quais eles poderiam experimentar o gozo e a felicidade virtuais. O que me fez lembrar daquele filme Her, não sei se vocês já viram esse filme Her, depois vocês procurem, não sei se tem na Netflix, mas eu vi no cinema na época, quando tinha cinema, há muito tempo atrás. Então, cabe entender como esse novo sistema vai se expandir e enriquecer ainda mais os ricos. Os cidadãos têm se mostrado bastante criativos para procurar soluções para as suas dificuldades e quanto pior a condição deles, mais criativas as soluções. Para que o sistema se expanda e continue crescendo, basta que as empresas capturem esse excedente inovador e o transformem em uma prática lucrativa. Meio que o Morozov fala, não esperem ajuda do governo, faça seu próprio aplicativo. daí a necessidade de pensar a ascensão da Big Tech com a continuidade da crise financeira. Ou seja, para tudo se pensa num aplicativo hoje em dia. Então, o David Harvey fala que a fase neoliberal do capitalismo global possui uma lógica de acumulação por espoliação, em que os ricos ficam mais ricos pela redistribuição dos recursos existentes, que se tornam inacessíveis aos pobres. Morozov diz que a tecnologia da informação adiciona um fator a mais nessa lógica, ao despojar as pessoas de seus recursos e, ao mesmo tempo, oferecer-lhes meios muito sofisticados e amplamente acessíveis de cuidarem de si, o capital libera o potencial criativo delas, mobilizando-as para lutar pelos próprios objetivos ao contribuir com aplicativos, plataformas e outras modalidades da economia do conhecimento. Assim, o capital se expande quando continua a redistribuir recursos em prejuízo dos mais pobres. Isso é legal, mas nós vimos isso com o Lazzarato aqui, que escreveu isso em 2001, esse processo de captura que o capital acaba liberando a autonomia dos sujeitos. eu queria fazer uma pausa agora, se vocês quiserem comentar sobre essa questão da renda básica, porque depois só tem uma finalização aqui, fica aberto para vocês. Professor, a gente pode pensar isso como um dos micro-deslocamentos do capitalismo, porque acho que no texto dele até fica mais claro que na da Zuboff parece que existe uma ruptura para um pós-capitalismo ou algo mais nesse sentido. E no dele é meio que a reafirmação desse sistema, de que lá em 1930 com as medidas do keynesianismo o compromisso não era só com o bem-estar social, mas estabilizar o capitalismo para socializar as perdas e os riscos e privatizar os ganhos. E aí a renda básica não vem de um princípio de fato pensar em que não tem emprego para todo mundo ou qualquer coisa assim nesse sentido, mas em manter o vale do silício, que é o gafão lá, o Google, o Amazon, o Facebook, a Apple e a Microsoft. E manter todo o sistema manter o lucro dessas pequenas empresas. Então faz sentido a gente pensar também como uma forma de micro deslocamento do capitalismo em que ele até coloca a questão de ceifar o poder político das pessoas, elas ficarem mais, não lembro exatamente como é o termo, mas de certa forma mais letárgicas e não serem questionadoras. É, eu não sei se micro deslocamento, mas assim, eu prefiro até algo que eu falei na época do texto da Zuboff que a gente discutiu de pensar a multiplicidade das formas de acumulação. Não, porque o capitalismo, tipo, a agricultura, ela continua existindo, continua existindo desde o pequeno agricultor, desde esse pequeno agricultor que se organiza nas fazendas do MST para vender o arroz orgânico direto do produtor, como existe a fronteira da soja, o grupo Bunge que é negociado na Bolsa, isso tudo para ficar na agricultura, que é o que fecha hoje a balança comercial brasileira. A gente está num país que está na margem, nas margens do mundo. Se tem alguma coisa que fecha a balança brasileira hoje é a agricultura, com a China principalmente, porque o Trump acabou de taxar lá em 130% os produtos brasileiros e ainda é o aliado político preferencial, mais se a China ruer a corda e o Brasil vai ladeira abaixo com a questão isso tudo o maior barato é dizer que a China não está nem aí se o Bolsonaro não quer usar a vacina chinesa ou não, entendeu? Porque a China vai vender a vacina para o outro que quer, entendeu? Não está nem aí, ela está aí para a sós, ela está aí para os produtos ferro, aço, é isso que ela quer, então até agora eu não vi uma retaliação comercial, então assim, essas formas de acumulação, só para voltar na questão, elas convivem, então o que a Zuboff chamou atenção lá era para um capitalismo de vigilância, baseado no data exhaust, aquele mecanismo que ela descreveu então ela focou em como é que a vigilância serve para acumular capital através do Google Street View, através dos áudios, da produção de dados exaustivos, é isso. O Morozov, ele está sinalizando o seguinte, olha, essas empresas de tecnologia, essas big techs que hoje ascenderam às cinco maiores empresas do mundo, o negócio delas pode ser dados hoje, pode ser busca, pode ser venda de publicidade, pode ser venda de equipamento, como é a Amazon, pode ser venda de livro, mas o negócio delas, daqui a um tempo, é a inteligência artificial, e a líder desse processo é a alfabeto, é isso que ele está sinalizando, resumindo ali no texto dele, e esse setor de inteligência artificial vai movimentar o mundo daqui a um tempo, e como vai movimentar o mundo daqui a um tempo, é uma revolução tecnológica que vai prescindir de muita gente, porque o que o Tratenberg falava da revolução industrial, da segunda revolução industrial, e que a Ana Paula, Paz de Paula, lá naquela primeira aula complementa, é que o toyotismo, ele foi implantando tecnologia, a partir da abordagem contingencial, você vai se adaptando ao ambiente, vai implantando tecnologia, vai cortando gente, essa tendência vem se acentuando, e quando você olha para a inteligência artificial, essa tendência vai aumentar, agora, esse excedente de pessoas, vai para onde? Não é mais o exército industrial de reserva do Marx, não é mais, porque o Marx estava falando da primeira revolução industrial, como Tratenberg apontou, o Marx não estava falando nem do processo de burocracia da fábrica, do Taylor, do Fayol, já é um outro momento, então, esse exército industrial, já não é um exército industrial de reserva, são candidatos ao looping, então, o que faz com esse pessoal? Então, em algum momento, a renda básica universal, ela deixa de ser uma proposta revolucionária para ser uma proposta, a meu ver, que acaba adequando, integrando esses excluídos ao sistema e pacificando de uma certa forma para você não ter que mandar todo mundo para prisão, que é o que já acontece nos Estados Unidos, onde os negros e os latinos lotam as prisões, a maior população carcerária do mundo. Então, o que faz com esse excedente? Dá uma renda básica, mas será que é o suficiente? É a dúvida. É a dúvida. Acho que é um pouco por aí. Pensar em múltiplas lógicas de acumulação que convivem, sendo que faz mais sentido a gente falar de uma multiplicidade do capitalismo ou de capitalismos do que do capitalismo como sendo uma lógica só. Ou lógica de extração de mais-valia, ou lógica de exploração da reprodução de subjetividade, como o Lazarato falou, ou lógica de exaustão de dados, ou a lógica de vender sempre o que está desregulado, quer dizer, a inteligência artificial que só ele tem. Então, são lógicas que convivem junto com a agricultura, junto com a indústria, junto com o serviço. Tudo isso convive. Então, acho que vale a pena pensar um pouco nessa coexistência, nessa multiplicidade. Isso que venho refletindo. Professor, essa parte quando ele fala de renda básica, você disse que lembrou do RER, mas, cara, eu lembrei muito mais de Matrix, porque, tipo assim, ele propõe essa ideia de renda básica e como essas big techs não contribuem muito para impostos e tal, eles meio que iriam sobreviver pegando esse dinheiro da renda básica que as próprias pessoas iriam usar para pagar os serviços das big techs e aí fica parecendo com essa parada do Matrix, que o Matrix cria uma realidade paralela para as pessoas viverem aquilo, enquanto o computadorzinho fica sugando a energia vital das pessoas, que, na verdade, estão presos naquela capsulazinha lá, né? Ficava uma parada muito, o dinheiro vira, a energia vira dinheiro, né? Nesse jogo e esse cara do Donald Trump ter proposto essa parada de criar uma realidade virtual para os pobres é, caraca, ele cria uma distopia que parece cyberpunk o negócio das organizações dominando o mundo, né? Coisas assim. Achei um negócio meio de terror, assim. É, eu concordo, Matrix é uma outra referência, marcou a minha geração, né? Porque eu tinha uns 21, 22 anos quando lançou o filme, né? Matrix, Clube da Luta, eram filmes que marcavam, assim, a nossa, a minha formação de subjetividade, né? Mas eu acho que Matrix mais por esse lado tecnológico, né? Que tem essa realidade paralela, né? Essa realidade em que você tinha no início da internet, né? Que era o pessoal da contracultura, né? Era o pessoal do LSD, do ácido, né? Que juntou lá com os milicos, que juntou com os nerds, né? E aí deu essa salada que fez a internet, né? Então, o Vale do Silício é muito isso, né? Essa mistura improvável, né? Que desagou na internet e hoje tem esses produtos, né? E que, de certa forma, o... a internet em si, ela foi se modificando pelo uso, né? Pelo nosso uso, o uso de quem a usa, né? Pelas gambiarras, né? Que se faziam. E hoje ela pode estar voltando ao que ela foi destinada a ser, né? Uma grande Netflix, né? Onde você escolhe o que você quer, né? Delivery, né? Um stream, né? personalizado, né? Onde você se sente especial, né? Onde você monta a sua lista de música, onde você pode ter a escolha que você quiser dentro da modulação permitida, óbvio, né? Você não pode sair da modulação, né? A modulação ela tem aquele espaço suficiente para você respirar, né? Para você achar que você está confortável, né? Que você é especial, né? não é à toa que as plataformas entram em contato com você o tempo todo, né? De forma automatizada, simulando uma personalização, né? Você não tem um atendente pessoal que fale com você, né? Cada vez mais os robôs estão assumindo essa função, né? Se você notar para poucas atividades são atendentes físicos entrando em contato contigo, cada vez mais robôs, até pesquisa eleitoral. Um dia desse eu estava, atendi um telefone de um número que eu não conheço que eu atendo para bloquear, né? E aí veio uma gravação querendo fazer uma pesquisa eleitoral. Falei, não, bloqueei. Uma gravação. Ah, fica na linha, nós queremos saber a sua opinião, um robô falando. Falei, não, não quer saber a minha opinião. Você quer saber a minha opinião é outra coisa, entendeu? Não vou contribuir com isso, né? E a gente vê essa lógica perpassando várias áreas, né? Então, o colega meu que é do direito, ele escreveu algo nesse sentido, né? Cada vez mais a elite vai ter o atendimento pessoal personalizado e vai ter também os excluídos dos robôs, né? Esses vão estar lançados à própria sorte. que nem os robôs vão querer saber deles, né? E isso derivado da exclusão digital e tudo. E aí vai ter um momento que a gente vai ter que agradecer por estar sendo atendido por um robô, né? Porque pelo menos você tem um celular, você tem um computador, entendeu? Agora, quem vai ser atendido pelo professor? Oi, Victor. Oi, Victor. As empresas não vêm também fazendo vários esforços no sentido de tentar humanizar esses robôs também com esses atendentes virtuais, assim, seja, sei lá, Magalu, da Magazine Luiza, agora, estavam falando bastante das casas Bahia, né? Cada uma, várias estão desenvolvendo as próximas para tentar deixar isso mais humanizado e talvez que as pessoas não percebam isso como uma coisa muito esquisita, assim, pelo menos eu acho. eu acho uma coisa esquisitíssima, mas fazem, né, uns atendentes fofinhos e tal, que falam com as pessoas, respondem através de botes, né, sei lá, no Twitter, quando alguém comenta ou qualquer coisa assim, todo mundo acha muito bacana, né, tem essa ideia de ser personalizado, né? Pois é, mas eu eu não acho nada bacana, né? Eu acho meio que um cúmulo, né? Mas, enfim, é a nova tendência, né? Você, eu até, quando eu tenho problema de conexão, agora nem estou tendo tanto, né? Até fica instável, mas eu já botei no no Twitter, por exemplo, falando mal da Vivo. aí eu recebi a mensagem direta da Vivo, entendeu? Uma DM da Vivo e dizendo qual o seu problema, né? Relate aqui o seu problema. Eu falei, que absurdo, né? Então, é um pouco isso, né? Eu acho bem complicado. Tá bom, Sabrina. bom, eu vou aproveitar que a Sabrina tá saindo e vou só finalizar aqui, né? Porque no final, bem no final, o Morozov, ele procura avaliar esse novo acordo social e político que parece pós-capitalista, disparece, né? Ou seja, grande parte do trabalho é automatizada, o salário como instituição é substituído pela renda básica, os pobres e mais fracos, em vez de passarem pelas instituições do estado de bem-estar social, parecem habitar um universo high-tech de realidade virtual que nem sequer os tratam como seres humanos, né? Aqueles dotados de potencial criativo, mesmo que recebam renda básica, são continuamente desafiados pelo sistema, obrigados a apresentar soluções inovadoras para todas as dificuldades, tornando ainda mais ricos os proprietários dos meios de salvação. Qualquer comparação religiosa não é mal-vinda. Também ressurgem as hierarquias, mesmo com o nome de redes ou sistemas de reputação. Então, Morozov, para finalizar, ele sinaliza que o pós-capitalista pode ser neo-feudal, com as grandes empresas de tecnologia desempenhando o papel de novos senhores que controlam quase todos os aspectos da nossa existência e definem os termos do debate político e social mais abrangente. Não é à toa que a renda básica é a nova coqueluche do momento político, a tábua de salvação do momento. Então, até mesmo a renda básica é problemática. Afinal, de que adianta ter uma renda básica se ela é toda consumida no pagamento de impostos pelo uso de serviços básicos? E se as despesas forem superiores? Nesse caso, os aparelhos seriam desligados? E se tiver uma dívida com a Alphabet e essa tiver administrando o sistema de saúde? a pessoa ficará sem o acesso ao sistema de saúde? São as questões que ele traz no final, para um futuro que parece bem próximo até. Então, é um autor que eu venho acompanhando, querendo ter mais proximidade com as ideias dele, porque é bem provocativo. Ele coloca umas questões que não são tão usuais, traz debates importantes no sentido do diálogo com a economia e com a própria administração, porque ele não é tão usado em cursos de administração, mas ele traz um panorama desse setor de tecnologia numa dinâmica, mostrando, olha, é um setor importante, mas que tende a se esgotar nessas big techs. se você for uma startup e quiser ter uma trajetória autônoma, vamos dizer assim, no mercado, as coisas se complicam se você não tiver um investidor de risco. Dificilmente você vai conseguir ter fôlego para sustentar, se sustentar nesse mercado. Então, não quero desanimar ninguém, obviamente, se alguém trabalha em startup, mas é um pouco por aí. Esse aplicativo que você mencionou, professor, ele foi comprado já de troca entre vizinhos? Qual? Que você mencionou que você fez parte da banca dele e tal? Não, não, não foi. Então, ela está correndo atrás da eu, professor. Tá, tá, eu não posso mencionar, vai que eu atrapalho o negócio dela, não. Mas era, é um aplicativo interessante de empréstimo entre vizinhos, não, e, mas, eu fui da banca em 2000 e, acho que foi 2017, 18, faz uns dois, três anos já, não sei se ela conseguiu monetizar nesse tempo, mas, ah, não, fui de uma, eu fui de uma banca em 2017 e depois de outra sobre o mesmo aplicativo em 2018. Acho que até lá não tinha sido monetizado, não, não, mas é difícil, não, porque você cria, é o que ele falou, não é, existem boas ideias e essas boas ideias são capturadas, nem sempre são capturadas, às vezes a pessoa agradece por ter sido capturada, isso quando não são copiadas, porque, por exemplo, se você pegar a estratégia do Zuckerberg, 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 sempre me enrola para falar o nome desse cara, em relação ao Snapchat, ele queria comprar o Snapchat, mas o cara do Snapchat falou, não, não vendo, ele criou o Stories. Caraca, não sabia disso não. É, no Instagram, o Stories foi para matar o Snapchat. Instagram, mas no Facebook, WhatsApp, ele colocou em tudo, assim, asfixiou. o Snapchat, de fato. É, asfixiou, o Snapchat não deixou de existir, mas ele não cresceu mais, era o aplicativo que mais crescia, só que não quis vender para o Zuck, não, eu chamo de Zuck. Juro, Machado. o Mark também, né? O Mark, o Marquinho. Pois é, o Marquinho guloso, ele, realmente, ele não dá mole, né? Tomara que perca junto com o Trump, né? Porque o Facebook, ele atua na campanha do Trump, como se ele fosse o estrategista do Trump, né? É impressionante, tem vários artigos debatendo como é que a algoritização mais recente do Facebook, ela é toda baseada em inteligência artificial, mas nem isso vai salvar o Trump, né? Do jeito que está. De janeiro, ele não passa. Eu achei interessante, professor, que no próprio artigo ele comenta, né? Que o Facebook ter comprado o WhatsApp causou uns probleminhas na justiça, na União Europeia de ler antitruz, né? Coisas assim. E o artigo ele vem um pouco como para tentar jogar mais ainda no ventilador, né? Que essas big techs estão correndo soltas, né? É, o Morozov, ele é bielo russo, né? Mas ele, se eu não me engano, ele dá aula nos Estados Unidos, mas ele, na pandemia, ele estava na Europa, né? Escreve no The Guardian, né? E eu sigo ele no Twitter, né? Ele é muito frenético, não dá para acompanhar muito, não, mas eu venho tentando. Estou querendo ler um livro dele de 2011, né? Que eu fugi dele na época do meu doutorado, mas chamava Net Desilusion. Eu tenho ele em PDF, né? Mas ainda não encontrei tempo para ler, né? que é o livro assim, que na época eu achava esse cara muito pessimista, não vou ler não, entendeu? Mas ele estava certo, tudo que ele escreveu lá naquela época, né? Em 2011, 2010, 2011, Net Desilusion. É um livro imenso, né? E ele é um cara de fôlego, né? Esse livro é pequeno, o Big Tech, né? É um cara bem interessante. Gente, fala, fala, Vitor. Fala, ele é bem jovem, não é, professor? Em 2011, ele já estava lançando, não lembro, tinha visto o perfil dele, acho que ele tem menos de 40 anos, não é? Ele é mais novo que eu. Hoje. Ele é mais novo que eu, acho. E ele dá aula nos Estados Unidos. Quando ele começou com esse trabalho que você comentou agora? Eu acho que sim, acho que foi o primeiro livro dele. Nossa. Eu acho. Marcelo. Oi. Eu até vi, né? Eu não sei se o Vitor procurou, mas tem um TED Talks dele falando sobre, provavelmente, a tese desse livro, né? De como a internet não é bem, não é só ciberativismo, né? Mas também, pode ser uma forma dos governos continuarem mantendo as ditaduras, né? E aí ele falou do caso da Biela Rússia. É bem interessante. Eu não cheguei a pesquisar muito pelo Morozov, mas, assim, tem algumas coisas dele bem interessantes, inclusive na pandemia. Ele fala muito de outra questão que ele trabalha nesse livro, Big Tech, que é o solucionismo. Essas empresas, elas estão sempre prontas a oferecer soluções. Elas têm sempre soluções adequadas. Então, vem a pandemia, o Google vai lá e fecha um contrato com a FRJ para ter o Google... Como é que é o nome? Não, o Google... Como é que é o nome? O Google... Esqueci até o nome do programa. O Scholar Google. Google Meet. Tem o Google Classroom, o Google Meet, isso, Google Meet. O Google Meet liberado para gravar e tudo. Até estou pensando em voltar a usar. Estou só terminando essa etapa, essa experiência com o Zoom e vou aproveitar os serviços da Google, que são gratuitos lá para a universidade. Gratuitos, não. Deve estar pagando. Tem almoço grátis. Mas é um produto. O produto somos nós. Mas não é verdade que o Zoom também não venda nossos dados, não colete dados. Nesse sentido, está tudo meio dominado. O problema entra no que a Zuboff falou. Eles ganham na exaustão, o que a gente dá de novo. De repente, o que a Zoom fala é que esse Marcelo não está com nada. No início, ele usava com 20 alunos. Agora tem seis. Entendeu? Então, não dá muita bola para ele, não. Monetizar em cima das aulas. É. O YouTube nem me oferece monetizar. Meu canal tem 40 inscritos só. Entendeu? Mas hoje eu vou bater um papo com um colega. Eu vou lançar um produto novo. como é que é? Sei lá qual vai ser o nome. Bate-papo com... Vou inventar o nome na hora com esse meu amigo lá de São Paulo e a gente vai bater um papo daqui a pouco. Café com castanheiros. Não, café com castanheiros, não. Eu não sou produto, não. A gente vai inventar o nome. Jerônimo vai ver que ele é do meu Facebook. Ele vai ver. Vou só botar o Zuckerberg lá. Gente, eu vou nessa. Vou lá. Foi ótimo hoje. Morazói. Semana que vem temos o Caio Mendra. Quarta-feira de novo. E aí a gente parte para o fechamento na última semana. Faz o Tom Slico uma avaliação de quem sobreviveu. Eu queria uma avaliação de vocês porque a gente deve debater PLE lá no departamento. e eu queria saber quais foram as principais dificuldades, como é que foi para vocês esse PLE também. E para a gente vai ser importante ter essa impressão. Eu dei uma entrevista só para terminar. Vamos...